Chorei, caí, sofri, senti, jurei voltar, virar, subir, me machuquei Então me vi sem sair da onde seguir, então pensei se eu tô aqui Vou resistir sem desistir, se eu serei, virei traído, conquistei o mundo inteiro E dá pra ver porque eu nasci, pra ser dos Black Belt, o caçador Pra ser tanque, ser tratou, ser mutante, ser motor Cê tem medo, teu terror, fenômeno igual robô Mas não importa onde eu for, vou ser sempre quem eu sou Rodolfo vira assunto, aquele ciclista odô Rodolfo vai te pegar, arrasa e já não pegou Não aguentar, ele derrubou, se puxou, ele passou Nunca foi finalizado desde quando começou Um monstro por cima, ninguém consegue parar E se cair no gancho, se prepara pra voar Não deu ouvidos a ninguém, botou kimono e foi treinar Com brilho nos seus olhos, disse eu nasci pra ganhar E foi assim que chegou lá, nada pode me parar Não tem nada nesse mundo que vá me desmotivar Dali da ilha, escolha do trem, dali a do trem Treino de novo, combinada, lenta e esforça Assim Rodolfo começou sua coleção de pescoço Só pra passagem no bolso, porcentivo em declínio Mantendo seu raciocínio, pois no início Sua fera seu único patrocínio Pura verdade que expõe em cada letra que compõe Sua pegada é tão forte, pois segura o próprio sonho Faça mais tempo ali do que tempo com a sua família Decidi seguir sua trilha, por isso sua estrela brilha Empilha os adversários, sempre passará por cima Genética impressionante, força de rinoceronte Já passaram 10 minutos e ainda nem tá ofegante Criado em campo grande, justiço humilhante Mas nunca ignorante, humildade sempre à frente Sendo isso o mais importante, vitória incontestável Gás inacreditável, fazer guarda Há muito tempo é mais do que improvável Impossível jiu-jitsu em outro nível Diferente pra frente, inteligente Sempre rente, sempre aprende Se tu entra no tatame rapidinho Tu se arrepende, se arrepende No país do futebol, eu nasci com o BJJ Me desculpe, aí Pelé, Rodolfo É que quer rei, buscar mais do que sonhar Sempre foi a sua lei Falando aguardar mais foda, ele responde Eu já passei No país do futebol, eu nasci com o BJJ Me desculpe, aí Pelé, Rodolfo É que quer rei, buscar mais do que sonhar Sempre foi a sua lei Falando aguardar mais foda, ele responde Dificuldade faz parte Mas escolheu fazer arte suave Mas o combate deu start e foi pra cima É melhor não dar as costas Porque ele gruda igual ima Adrenalina, minha irmã na rima Só Deus ilumina, cura com cartão Pegada assassina, cê não imagina Mesmo se tu subestima, vai chorar quando ele esclima Esmaga tua autoestima E ele vai te dobrar igual origami Botou medo no Van Damme Se tentar, vai dar vejame Não queira, quer ir em fome Caçador de Black Belt, ele é o tratamento Estacana Um só motivo no peito Um só talento nas veias Com movimento perfeito Passou as melhores meses Seu estilo, seu jeito Deixa que banca da cheia Jujitsu com efeito Na sua conta, ele passeia O oponente minimiza Nas guardas, ele desliza Nego amarra numa chave Na outra, ele finaliza Vontade se multiplica Meu sonho não se limita Eu quero mais, eu vou atrás Eu vou além, ninguém explica Só acaba quando a pinta Antes disso não encerra Então, vamo pra luta, neguinho Vamo pra guerra Vamo pra luta, neguinho Vamo pra guerra Vamo pra guerra No país do futebol Eu nasci com o PJJ Me desculpa, é aí Pelé Rodolfo é que quer rei Buscar mais do que sonhar Sempre foi a sua lei Falando aguardar mais foda Ele responde, eu já passei No país do futebol, eu nasci com o BJJ, me desculpa aí Pelé Rodolfo é que quer rei, buscar mais do que sonhar, sempre foi a sua lei Falando aguardar mais foda, ele responde, eu já passei, já passei 10 mil podem cá ao meu lado e nada me atingirá Quem me prometeu isso, eu sei que nunca vai falhar E se eu cair lá dentro, vozes vão me levantar Pois mais de mil lutam comigo ali fora e vão gritar Rodolfo vai te pegar, Rodolfo vai te pegar E pra ser dos Black Belt, o caçador Pra ser tanque, cê tratou, ser mutante, cê motor Cê tem um medo, teu terror, fenômeno igual robô Mas não importa onde eu for, você é sempre quem eu sou Rodolfo vira azul, aquele simplistador Rodolfo vai te pegar, rá, cê já não pegou Drogonca, ele derrubou, se puxou, ele passou Nunca foi finalizado desde quando começou Um monstro por cima, ninguém consegue parar E se cair no gancho, se prepara pra voar Não deu ouvidos a ninguém, botou kimono e foi treinar Com brilho nos seus olhos, disse eu não é se vai ganhar E foi assim que chegou lá, nada pode me parar Não tem nada nesse mundo que vá me desmotivar Da lida e léu, espalha do trem, da léu do trem Treino de novo, combinar, talento e esforço Assim Rodolfo começou, sua colheção de pescoço Só com a passagem no bolso, porcentivo em declínio Mantendo seu raciocínio, pois no início Sua fera, seu único patrocínio Pura verdade que expõe, cada letra que compõe Sua pegada é tão forte, pois segura o próprio sonho Faça mais tempo ali, do que tempo com a sua família Decidi seguir sua trilha, por isso sua estrela brilha Empilha os adversários, sempre passaram por cima Genético impressionante, força de rinoceronte Já passaram 10 minutos e ainda nem tá obrigante Criado em campo grande, jiu-jitsu humilhante Mas nunca ignorante, humildade sempre é frente Sendo isso o mais importante Vitória incontestável, gás inacreditável Fazer guarda muito tempo é mais do que improvável Impossível jiu-jitsu em outro nível Diferente pra frente, inteligente Sempre rende, sempre aprende Se tu entra no tatame, rapidinho tu se arrepende